Ah, cara, eu tenho que ir buscar logo a minha mãe. Ai, que cansado. Ah, peraí. O que é isso? O que será que tá acontecendo aqui? Ó, peraí. O que? Mãe? Mãe? Não, mãe, fala comigo, mãe. Ei, garoto, você não pode ficar daqui, seu abestado. Ela é minha mãe, policial. O que aconteceu com ela? Mãe? Mãe, por quê? Mãe, fala comigo, mãe. Alguém deve ter matado ela, mas vamos ver nas câmeras. Policial! Não pode ter acontecido isso. Mãe, fala comigo. Mãe, por favor, me escuta. Mãe, eu sei que eu não fui seu herói. Eu sempre falava. Mas se eu não tinha superpoderes, eu não sei como fazer isso, mãe. Por favor, fale comigo. Filho. Me escuta, filho. Pode falar, mãe. Fala pra mim, por favor. Fala. Um herói não precisa ter superpoderes para ser um herói de verdade. O que importa é o que você tem por dentro. Mãe, por favor, não me deixe, mãe. Não, não, mãe. Não, mãe, não me deixe. Por quê? Por quê? Por quê? Me desculpa, mas as câmeras, elas não conseguem pegar quem foi que a matou. Como assim vocês não conseguem? Tente o máximo. Vocês não são os policiais? Você é o delegado dessa delegacia. Faz alguma coisa. Calma, filho. Não precisa ficar estressado. Pai, você não percebe. Eles podem fazer o que eles quiserem. Eles ficam aí com preguiça, sentados na cadeira e não fazem droga nenhuma. Quer saber? Vocês não querem fazer nada? Minha mãe morreu e esse assassino vai pagar. Eu vou resolver isso sozinho, então. Tchau pra vocês. Ah, posso fazer isso sozinho. Me desculpe, delegado. Ele não é assim. Não é mesmo. Olha, eu não tenho certeza. Se a gente vai conseguir achá-lo. Mas muito obrigado mesmo, senhora. Filho, abre a porta, por favor. Pai, eu já disse. Eu quero ficar sozinho. Eu sei que foi ruim ter perdido a sua mãe. É claro que você não sabe. Ela foi a mulher que me criou. Ela era minha mãe, pai. Você tem que ter ido ao meu lado. Mas é claro que sei como você se sente. Até porque ela era minha mulher. É. Mas o que eu tô passando é diferente. Você tinha que ver como que eu estou. Eu tô muito ruim, pai. Eu tô muito ruim. E você não faz ideia. Eu só queria falar com você. Eu te amo, pai. Ninguém sabe como que eu tô me sentindo. Ninguém. Nem meu próprio pai. Eu só queria... Passa atenção. Ou minha mãe de volta. Que droga. Oi, senhor Adhemar. É, eu só vou olhar aqui algumas coisas, tá? Opa, claro. Pode ir, pode ir. Ah, eu não sei. Eu acho que eu posso pegar algum capuz aqui. Porque eu acho que eu quero fazer alguns parkour hoje. Ela não tem coisa que torna o meu rosto pra polícia não ver. Porque eu acho que eu tô querendo fazer os parkour, os fredos e me distrair, né? É, vamos ver se eu acho que tem alguma coisa aqui pra topar meu rosto. Vamos ver. Ah, mas eu não sei. Eu acho que esse vermelho aqui seria legal. Hum, não sei agora também. Ah, droga. Não sei. Vamos ver. Hum, acho que pode ser esse vermelho. Ah, peraí. Que? Hum? Que? Peraí, quem é que é ali? Ei, passa a grana. Agora, velhote. Oh, como ele... Como ele tô? A gente pode resolver isso. A gente pode resolver isso. Passa a bosta do dinheiro. Ah, droga. Eu preciso fazer alguma coisa. Ah, não posso deixar barato. Calma aí, seu Ademar. Eu vou te ajudar. Beleza. Deixa eu pegar esse daqui. Pronto. Corra. Vou atrás desse cara. Agora eu vou contar o meu dinheiro. Ei, quem é isso aí? É sério. Eu não tô de brincadeira. Apareça. Então, será que é eu que você tá me procurando, ô bandido de bosta? É sério isso, garoto? É muito sério. Você acha que essa arminha vai me assustar? Já vi coisas demais por hoje, hein? Nossa, desgraçado! Você vai morrer! Oh, nunca tinha batido ninguém na minha vida toda. Acho que é garoto ferrado de verdade. Ah, droga. Nossa, 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 nossa. Ai, pegou, pegou. Ai, caraca. Nossa, isso é tudo na minha barriga. Acho melhor parar de brincar e é de sério. Ah, peraí. Ah, já sei o que pode me ajudar. Não adianta se esconder. A merda da minha munição acabou. Haha, agora o bicho vai esquentar. Fala aí, velhote. Você vai morrer, moleque. Eu acho que você é bem fraquinho, hein? Uou, calma aí, cara. Você não precisa me jogar pra longe. Pois isso é bem trabalho. Sabia que numa luta não se conversa? Para mandar real. Eu nunca tinha brigado antes com ninguém. Nem mesmo no colégio, você acredita? É hoje que eu mato uma pessoa. Ô, padrinho, eu acho que isso vai ser meio que impossível. Eu não posso ter colégio, mas acho que eu aprendi muita coisa por hoje. É, amigo. Acho que não foi uma boa ideia você ter lutado comigo, hein? Me deixe ir, por favor. Eu só quero a minha mãe. Pera aí, o que é isso aí no seu bolso? Passa logo isso. Eu não tenho nada aqui. Passa logo isso. Antes que eu te machuque de novo. Ah, pera aí. Não. Isso é impossível. Não, 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 não. Isso era da minha mãe. O que você fez? Fala logo. Antes que eu te machuquei, a beça. Eu não vou falar nada. Ah, é? Não vai falar nada, não? Então é hoje que eu vou te matar. Você vai pagar por tudo, seu bandido. Tá bom? Eu falo. Hoje eu matei uma mulher com uma blusa azul. Ah, seu desgraçado. Eu vou matar você. Por que você fez isso? O que ela te fez? Eu não te fez nada. Ei, para. Você tá preso. Olha, eu posso explicar tudo. Mas antes é melhor eu correr, né? Ah, eu fiz a metade do seu serviço aqui, tá? Agora é só você aprender. É só tomar loja, tá? Tchau. Volta aqui, moleque. Ai, caraca. Ai, caraca. Isso é louco. Ai, caraca. Esse tiro daquele cara tá doendo. Eu melhor sair daqui logo. Quem era ele? Eu não sei. Mas eu acho que é um super herói. 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 Eu acho que é um super herói.